O sistema de dados do Ministério da Saúde deve voltar a operar normalmente esta semana, depois do ataque de hackers. E o governo continua trabalhando na estratégia de imunização que será adotada quando a vacina para a Covid-19 estiver disponível. Enquanto aguarda a conclusão dos testes com as vacinas contra a Covid-19 e a aprovação junto à Anvisa, o Brasil se prepara para imunizar a população. A estratégia está sendo construída com base em estudos epidemiológicos dos públicos mais vulneráveis no país. O Programa Nacional de Imunizações está em um momento de uma fase preparatória para a estratégia de vacinação, embora não tenhamos ainda a vacina. E essa situação epidemiológica vai estar embasando a definição dos grupos prioritários no momento em que nós tivermos a vacina disponível. Existe a substância testada como vacina, mas nós não temos hoje ainda uma solução para a imunização, uma vacina no sentido de solução aplicável à população. De abril para cá, a letalidade da doença vem caindo. O estímulo ao tratamento precoce foi um dos responsáveis, segundo o Ministério da Saúde. É no tratamento precoce e no diagnóstico precoce que nós vamos começar esse tratamento e evitar um agravamento da doença no paciente. O Ministério faz um alerta para que as pessoas continuem adotando todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento. Sobre o aumento no número de casos confirmados da Covid na última semana, o secretário voltou a afirmar que não faltarão insumos para o tratamento da população nos estados e municípios. Nós continuamos atendendo, com critérios objetivos e bastante palpáveis, tangíveis, a habilitação de leitos, prorrogação de leitos habilitados. Podemos atender a demandas de distribuição de ventiladores, equipamentos de proteção individual. Tchau!